Após sete anos de sofrimento, criança passa por procedimento médico para retirada de miçanga do nariz. Cirurgia foi feita no hospital Pronto Cordes. Vamos ver. Há sete anos, a pequena Emily sofria com uma miçanga dentro do nariz. Segundo Andréia, mãe dela, o incidente aconteceu quando a menina tinha três anos de idade e estava brincando com uma pulseira. A gente levou no pronto-socorro na hora e o médico colocou para dentro que ia sair e eu vi que não tinha saído, porque eu fiquei olhando durante a semana. Só que daí começou as inflamações, aí eu sempre falando e a gente passou em vários médicos, eles falavam que era sinusite, renite e não, fazia até exames, mas não via porque era plástico. No ano passado, por meio de um exame, foi constatado que o objeto ainda estava no nariz de Emily. E então começou a correria em busca da cirurgia pelo SUS, mas sem previsão para a realização. Dona Maria Alves mora em Porto Velho, é uma grande amiga e estava assistindo o programa dele. Aí ela na hora ligou para o programa e ele já pôs o caso e na hora o doutor José Augusto já se prontificou em ajudar. E aí até o secretário da saúde também ligou, mas devido, a gente já tinha conseguido, graças a Deus, ficou tudo certo e já viemos na segunda. Antes o meu nariz era muito entupido, aí ficava sempre entupido, só que agora depois que eu fiz a cirurgia eu senti que desentupiu bastante. Está se sentindo mais aliviada depois da cirurgia? Estou, bastante. Dona Maria Alves, amiga da família e telespectadora assídua do SIC News, fala sobre o sentimento que tem ao ver a pequena Emily livre do problema. Ela é uma criança que estava sofrendo, né, esse tempo todo e nada, nada, cadê regularização, não chamava. Quando eu vi o seu Everton resolvido, o doutor José Augusto me ligou na hora, na hora, eu nem acreditei, eu fiquei suspensa, nem dormi direito. Eu fiquei muito feliz porque ela para mim, como se fosse neta também. Eu quero agradecer muito ao Everton Leone, a dona Maria, que se também fosse, através dela não tinha conseguido, o doutor José Augusto, doutor Andrei, doutor Glaucio, que fez a cirurgia e toda a equipe do Pronto Acordes. Eita, que maravilha, né, ó, missão cumprida, hein? Mas olha só, gente, todo mérito não é meu, não é da Nátaly. Primeiro, é o milagre da televisão, né, que leva as imagens, que aproxima as pessoas, a tecnologia. Então, a TV tem essa força extraordinária, né? Depois tem um homem de um coração que é desse tamanho, doutor José Augusto. Esse homem extraordinário, 50 anos de medicina e trabalha ainda 12, 13, 14 horas por dia. Sábados e domingos, você encontra ele lá no hospital, no Pronto Acordes. E aí, quando ele vê um caso como esse, da Emily, e o coração dele se arrebenta todo e ele diz, eu quero ajudar. Tanto é que eu, no outro dia, já dei a notícia, né? Aliás, essa matéria era para ter saído antes, daquilo dia que a matéria ficou pronta, não teve jornal. E aí nós passamos batido, saiu nos outros jornais todos, nos outros programas, e não saiu no SIC News. Então, hoje a gente resgata essa matéria, e eu estou muito feliz. É uma menininha, desde os 3 anos de idade, sofrendo com um objeto estranho no seu nariz, que já estava tomando conta dos olhos e do ouvido. Ela passou praticamente 8 anos da vida dela com inflamação no rosto. Eu, quando vi a foto aqui, vocês lembram? Eu não quis mostrar. Eu não posso mostrar essa foto aqui na televisão, porque ela é muito forte, é uma imagem forte demais. A menina, deformado no narizinho dela. E aí, depois me contaram que ela foi a Ariquemes, médicos a atenderam, cobraram 10 mil reais. Mas, como a família não tem 10 mil reais, não vai ter nunca. Deixaram a menina ir embora do jeito que ela chegou. Mas como é que deixa um negócio desse? Para mim isso tem nome. Isso é omissão de socorro. Isso é omissão de socorro. Ah, mas o médico estudou e quer receber. Tá bom, mas não pode ganhar em todas. Não dá para ganhar em todas. A maior parte dos brasileiros não tem dinheiro para pagar. E aí você entra na fila do SUS, essa coisa toda. Enfim. E ela estava lá, estava na lista. Bom, é bom dizer também que o secretário Jefferson Rocha, quando eu falei aqui, me ligou também. Me ligou logo depois do doutor José Augusto, também se colocando para ajudar. Mas como o hospital particular é muito mais rápido, o seu privado é muito mais rápido, a gente agradeceu ao secretário Jefferson Rocha pela boa vontade dele em ajudar ele nesse caso também. Ele tomou conhecimento através do programa. E aí o doutor José Augusto se encarregou de resolver essa situação. Doutor André, doutor Glaucio, dois grandes profissionais. Eu consulto o doutor Glaucio, meu problema de audição, de tantos aforos de ouvido a vida toda. Eu tive abalo no meu... como é que é o nome aqui? Tímpano. Dos tímpanos, né? E o doutor Glaucio me atendeu, me atende, enfim. Então eu quero aqui agradecer ao doutor André Oliveira, filho do doutor José Augusto, que é hoje também quem comanda lá no hospital. Então está dando tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus e ó, missão cumprida.